Pois é, minha gente, tudo o que a gente vê por aqui, você, eu, essa câmera, tudo tá no mesmo barco. O nosso barco é tipo uma nave espacial que tá viajando a mais de 3 milhões de quilômetros por hora pela imensidão do cosmos. É isso, a gente tá literalmente vagando nessa pequena grande nave que a gente chama de terra, inseridos nesse fragmento de espaço-tempo de uma realidade que a gente não faz a mínima ideia de onde que surgiu, pra onde que vai e por que que tudo isso aqui existe. Muito louco, né? Por isso eu não se sinto um ET se você se pega de vez em quando perguntando que porra que é essa, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Mas volta pra cá! Mas volta pra cá! Mas volta pra cá! Mas o legal da terra é que a gente tem uma coisa diferente no universo, ela carrega essa coisa raríssima que se chama vida. E assim, olhando pra realidade como ela se apresenta pra nós hoje, a gente logo percebe que agora, em 2017, depois de Cristo, a vida tá passando por uma situação meio... complicada, assim. Tem uma certa espécie que se espalhou por praticamente todo o globo terrestre e que tá mudando bruscamente a estrutura dessa vida na terra. Muito além, a muito além dos limites de regeneração naturais dos sistemas que evoluíram em sinergia durante milhões e milhões de anos, né? Sem contar que essa espécie faz guerra pelo mundo todo, aceita que seres da mesma espécie passem fome, enquanto outros vivem com quase todos os bens materiais disponíveis, que muitos não tem onde morar, enquanto tem um monte de casa vazia por aí... E essa espécie somos nós, humanos. Let's get it on! Aba! Nesse contexto de mudanças profundas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente muitas vezes fica sem chão, né? Percebendo um monte de bosta que tem por aí, não sabendo muito bem como que a gente se situa como indivíduo nesse mundo tão doido, tão instável e tão cheio de mudanças, né? Mas a boa notícia é que a gente tem uma coisa chamada inteligência e uma outra que é o poder de cooperar e criar junto com outros seres humanos. Aliás, é por causa dessas duas coisas que a gente chegou onde a gente chegou. Então acho que seria legal se a gente unisse a nossa inteligência, essa capacidade de entender os problemas e de resolver eles, e esse poder de cooperação que é natural dos seres humanos pra gente criar um monte de alternativas que ajudem na construção de uma sociedade mais justa e mais bonita. Agora, isso é possível, não é viagem de doidão, é possível, a gente tem todas as ferramentas. É só a gente querer fazer, uma sociedade que dê asas pro melhor que cada ser humano carrega naturalmente dentro de si. Porque a nossa sociedade como ela é, né? Ela dá asas a maioria das vezes pro nosso pior lado, né? Aquele da competição, que você enxerga o outro como um inimigo, um concorrente, essa construção mental que alimenta o medo e a escassez e por aí vai, né? Será que já não passou da hora da gente olhar pra tudo isso que a gente tem à nossa disposição e começar a discutir mais seriamente o que caralhos que a gente tá construindo como sociedade agora, em 2017 d.C.? O que que a gente quer dessa vida? E talvez a pergunta mais importante de todas. Quais são os caminhos que a gente tem que percorrer pra construir a vida e a sociedade que a gente quer? Acho que já passou da hora da gente parar de acreditar que vai brotar um semideus aí, um salvador da pátria, sei lá, um Lula, um Bolsonaro, um Dória da vida. Eu acho sinceramente que chegou a hora da gente puxar a responsa e começar a mudar a nossa cabeça, as nossas atitudes, a nossa comunidade, as direções do nosso país. Por isso é tão importante, tanto pra nossa saúde, quanto pra saúde de todo o sistema, que a gente recupere a relação com a Terra, né? Que a gente se perceba interdependente de toda essa rede de vida que evoluiu durante milhões de anos. Que a gente valorize mais a nossa relação com o outro, né? Que a gente perceba que a felicidade é muito mais legal quando ela é compartilhada. E também com nós mesmos, né? Que a gente se conheça, que a gente tome a consciência de que a gente é um ser vivo, nesse aqui, nesse agora. E que a gente tem o poder pra mudar as coisas do mundo. Tanto na nossa própria vida, na medida do possível, cada um na sua realidade, quanto a realidade da nossa comunidade, dos caminhos que a gente quer caminhar juntos. Sim, a gente tá em crise. Nossa crise é muito mais que puramente econômica, como fala por aí. Ela é uma crise ética, uma crise social e uma crise ecológica. Então bora repensar tudo aí, se conhecer melhor, se você quiser. Porque ninguém é obrigado, né? Bora botar a mão na massa mesmo pra criar uma realidade mais bonita. Porque coisa pra fazer nesse mundo aí é o que não falta, né? Então se você acha que é por aí mesmo, dá um joinha, se inscreve no canal do Porquê Não. E vamos que vamos, que a gente só tem agora, 2017 depois de Cristo, pra começar a fazer as coisas, né? Vamos que vamos.